Bom, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha meu, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Então, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante E se você não deixar o like, eu vou ficar muito triste com vocês e eu não vou aparecer aqui mais no canal, vocês estão me ouvindo? Então é isso aí, galera, se inscreve no canal, deixa o like que é muito importante, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que ele tá muito legal mesmo O que? Você sabe isso também? Eu sei tudo, eu sou o idiague Vamos ver, então quem quer mais forte, então eu não vou deixar você derrotar Eu estudei um pouquinho o que você tava fazendo Talvez só você, usando toda essa energia, você consiga fazer alguma coisa agora Ah, que você não vai me derrotar, nem que seja a última coisa que eu faça O que é isso? Energia do sol e no ar Que tipo de habilidade é essa? Ai, eu não posso deixar você gostar em mim Tem muito chakra ali, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Não posso deixar você encostar em mim Não posso deixar... Maior ainda Não posso deixar nada de se encostar em mim, senão eu já era Eu não posso... Meu Deus do céu Você é muito forte, Hakoga Muito forte mesmo Mas eu vou te derrotar ainda Você também Ah, você sabe todos os juntos que eu sei Isso não é possível Isso não é possível Senhor Ah, você não vai ganhar de mim Você nunca vai ganhar de mim, nunca mesmo Vamos ver isso, então O que? O que é isso? O que é isso? O que? Que tipo de habilidade é essa? Você ficou muito forte Meu Deus Meu Deus Meu Deus Energia do sol e lua Meu Deus Se isso encostar em mim Eu tô totalmente perdido Eu não posso deixar isso encostar em mim Nada de se encostar em mim Sai de perto de mim Que? Ai Ah Energia de cristais, de gelo Meu Deus Ele sabe até elemento cristal Isso não é possível O que tá acontecendo? O que é isso? Ele é muito forte Eu não vou conseguir Deixar ele se não for Você é muito forte, Hakoga Mas você é muito lento também Você não consegue fazer isso Na velocidade certa Meu Deus Meu Deus Eu tô com isso aqui O que você fez comigo? Agora Agora Gostou? Meu Deus Você ficou muito forte Muito forte mesmo Mas eu tenho certeza Que você não sabe Só quero testar meus últimos poderes em você Esse aqui Energia de outra dimensão Meu Deus Como que você sabe tanto jutsu? Como que isso é possível? Esse agora Esse aqui Então Esse Ai 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 meu Deus Isso aqui lembra até um jutsu que você conhece já, né? Ai Sim Ah Eles sabem muito jutsu Eles sabem muito jutsu Ai Ai Sai de perto de mim Ai Ai Esse aqui agora Meu Deus Meu Deus do céu Com tudo E com todos Nesse mundo O que você tá fazendo? Porque meu peso tá mudando Eu não consigo me mexer Ai Ai Tá cada vez mais forte Por que? Ah Que que é isso? Gostou? Tá cada vez mais forte o peso Por que? Gostou? A goca Que que é isso? Eu não sei Mas acho que você não consegue me ver agora Onde é que tá você? Você não consegue me ver? Não Eu acho que você não sabia Essa é a minha habilidade nova, né? Isso que foi o que me salvou Aquele dia contra você Eu tô aqui A goca pra cima Pode vir que eu sei que isso não te derrotou Eu sei que isso ainda não te derrotou Eu tenho energia suficiente, hein Opa Cadê minhas coisas? Minha energia? Meus poderes sumiram? Conheça agora a troca de realidade, a goca É uma habilidade que você não tem ainda Por que todo? Por que todo? Tá tão assim? Ai Eu vou te falar Porque eu tenho certeza que essa habilidade vai salvar a minha vida E vai salvar o mundo inteiro, esse noob também Porque isso me permite trocar a realidade Não trocar a realidade Mas ela me protege E todas as suas habilidades ficam mais fracas E todas as minhas habilidades ficam mais fortes Impossível Impossível A goca, você é uma pessoa muito importante nesse mundo Você não... Água Pronto Agora você vai tomar o meu golpe final O meu Shidori vermelho Com o amaterato mais forte que você pode imaginar Você tá pronto a goca Três Dois Dois E se doi Vermelho O que? Eu consegui Eu... Eu juntei meio que todas as habilidades Todo... Todo mundo estava comigo agora Minha mãe Meu pai O que que foi isso? O que que é isso? O que que é isso? Eu tô ficando com medo Que tipo de... Eu tô ouvindo uma voz esquisita Eu não tô sabendo compreender Mas... O que que é isso? O que que é isso? O que? O que que tá acontecendo? O que? Não, não Isso é coisa da minha cabeça Calma, calma, calma Calma Isso não é possível Não é possível Ai, meu Deus Você é desequilibrado A natureza O que? Eu... Você é desequilibrado Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Hã? O que que tá acontecendo? Como assim eu desequilibrado? Meu Deus Tá tudo... Tá tudo... A água Tá tudo ficando esquisito Mas eu não sei o que que tá acontecendo Como assim eu desequilibrei a natureza? Como assim? Como assim? Como assim? Ali para o rio aqui atrás O rio inteiro secou O rio inteiro na verdade só metade Hã? Hã? O que que tá acontecendo? Comando da terra O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Olha isso Que... Não é possível O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Todas as plantas serão destruídas Corridas Meu Deus do céu Eu não sei o que fazer Eu vou ir pra vila Eu tenho que contar Falar com meu avô Eu tenho que falar com meu avô Ele vai saber o que fazer Certeza Vovô! Meu Deus Chegou na vila já isso O que que tá acontecendo? Vovô! 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 Oi, oi, o que? Vovô! Oi! Tá acontecendo alguma coisa Vovô, eu consegui Calma, pera, Saroto Eu tenho que falar com os ninja médicos Alguma coisa Que tá acontecendo uma coisa na vila Que é muito estranha Eu acho que eu sei o que que é, vovô O que? Bom, eu acabei de derrotar O Ragoquio e o Koga E o que que você... Pera Você tá querendo dizer que Isso tem a ver? Com o que você derrotou? Eu acho que sim, vovô Porque começou uma voz Dentro da minha cabeça Falando que eu desregulei a natureza Que eu meio que derrotei o Ying e o Yang E agora tá tudo descontrolado, sabe? O que é isso? Eu acho que é isso, vovô Por causa disso Pera, olha, olha O que que tem? Tá chovendo e parando de chover Hã? Meu Deus Eu desregulei a natureza inteira, vovô E agora? Tá, calma, calma, calma Então quer dizer que Derrotar eles Pera, eles não eram Equilíbrio e natureza mesmo? É, vo Eles eram quem controlava, não era? Sim E eles meio que Foram selados Por isso que sempre Estive tudo tranquilo E eu dei o OT E eles E eu fico Tudo, vovô Aqui não chegou ainda, parece Ai, droga, droga Mas vai ser alastrado Tenho certeza Atenção, Sasuke A vitória da vida está sendo consumida Vai ser secada Ah, o lago O lago, o lago já foi seco Não temos mais água O que? Não tem mais água? Vovô, o que que a gente pode fazer? Eu não posso ideia Eu fico tudo Eu destruí o mundo Eu... Calma, calma, calma Calma, Saruto Eu acho que ainda dá pra voltar ainda Eu acho Como? Eu derrotei eles, vovô Não, acho que não vai ser tão rápido assim Entendeu? Bom, eu vou ter que achar alguma coisa Meu Deus Eu preciso encontrar alguma coisa Pra voltar tudo ao normal Tem que ver de alguma maneira Não é possível que agora tudo vai... Garoto, você tem que pesquisar melhor É isso Tá, eu vou achar alguma coisa Eu preciso encontrar alguma coisa O gato está ficando aqui também já Eu preciso encontrar alguma coisa Alguma coisa que... Que ajude a natureza a voltar ao normal Isso não é possível Eu vou tentar, vovô Calma, 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 calma Ai, meu Deus do céu Deve ter algum livro Deve ter alguma coisa Alguém Alguma coisa que vai me ajudar Alguém, meu Deus do céu